Um pirata do bem? Fala meus combeiros, sejam bem-vindos ao canal Mais um Combo. Aqui é o Dermigunha trazendo pra vocês mais um combo. E hoje vamos dar um rolê de navio. Então já deixa o like e se inscreve no canal pra ajudar. Confere o clube de membros e o Catarse com vários benefícios pelo seu apoio. E sábado já tem vídeo novo. E se não votou na enquete, já vota no vídeo da cena, tá aqui no card e vota. Vamos pro combo do Mentor Armeiro. Começando o nosso combo pela raça, vamos com o Tritão. Que além de ter tudo a ver com o nosso combo, é uma raça bem forte que eu vejo a galera simplesmente esquecendo dele. Como traços sociais, nossos atributos podem ser o mais dois e o mais um ou três mais uns. Pra esse combo vamos com mais um e destreza e mais dois inteligência. Vamos ter um anfíbio, que vai permitir que a gente respire ar e água. Vamos ter o controlar o ar e a água, que vão nos dar três magias. Logo de cara, neva, obscurecente. A partir do nível 3, a gente ganha lufada de vento. E a partir do nível 5, a gente ganha o andar na água. Cada uma dessas magias a gente pode conjurar uma vez sem gastar eslótico e já é bem legal. Vamos ter a visão no escuro padrão de 60 pés. O Emissário do Mar, que vai permitir que a gente consiga se comunicar passando conceitos básicos pra vários tipos de criatura que tenham movimento de natação. E o engraçado é que a gente não vai necessariamente entender o que essas criaturas vão se comunicar de volta. Então dá pra fazer a interpretação de que como a gente faz falando com o cachorro. Às vezes ele entende, às vezes a gente entende o que ele quer dizer. Então vão dar cenas bem engraçadas. E a gente ainda tem o Guardião das Profundezas, que vai nos dar resistência a dano de gelo. O que é sempre útil. Passando para o antecedente, vamos com o Pirata. E aqui temos duas formas que eu acho bem divertidas. A primeira, você é um cara do mal mesmo. Você é um Pirata, parte da tripulação que vai saquear a galera. E a segunda, que é a que eu mais gosto, é que a gente não é necessariamente mal. A gente só é muito bom no que a gente faz. E o que a gente faz é consertar qualquer tipo de coisa. Então o capitão viu a gente consertando um pedaço do navio, porque a gente foi contratado pra isso. E a gente acabou como parte da tripulação. Já que navios piratas costumam ter muitos problemas. E a gente conseguindo consertar até mesmo em alto mar, a gente talvez seja tão importante quanto o próprio capitão. Com perícias, atletismo e percepção. Vamos ganhar proficiência com as ferramentas de veículos aquáticos e de navegador, o que pode ser bem interessante. E como recurso, má reputação. Esse recurso vai permitir que a gente consiga se livrar de pequenos delitos. Como quebrar alguma coisa em uma loja, ou não pagar a conta da taverna, ou talvez iniciar uma briga em uma taverna. Só que o engraçado de vocês interpretarem, é que a gente não é necessariamente mal. Só que como a gente faz parte da tripulação, a gente também leva essa fama. Então isso daqui pode deixar cenas bem engraçadas do seu grupo tentando entrar em alguma taverna. E o taverneiro não querendo atender vocês por conta da sua fama. Então vai ser bem engraçado. Passando para os atributos, eu distribui os atributos padrões da seguinte forma. Começando nosso nível 1, vamos em Ladino. Porque querendo ou não, a gente passou muito tempo convivendo com essa tripulação. E a gente acabou aprendendo umas coisinhas ou outras. Com perícias, acrobacia, enganação, prejudigitação e investigação. Vamos ter proficiência nos testes de resistência de destreza e inteligência. E como equipamento inicial, um espada curta, um arco curto com 20 flechas, que é o que a gente vai começar usando. Armadura de couro, duas andagas, ferramentas de ladrão e o pacote do explorador. Passando para as habilidades e games de fato nosso nível 1, vamos ter o nosso ataque furtivo. Se a gente cumprir algumas condições, a gente consegue dar um dano extra. Por isso que vamos começar com um arco curto, até porque a gente não tem esse HP todo também. Vamos ter as giras de ladrão, que eu gosto de simplificar como um novo idioma, mas são códigos que só outros ladinos vão entender. Então é bem legal. E vamos ter as nossas especializações. Essa habilidade vai dobrar nosso bônus de proficiência. E vamos começar com o preenche de digitação e acrobacia. Passando para o nível 2, já vamos fazer uma multiclasse para artífice. Porque lembrem, a gente é realmente bom em consertar e criar coisas. A gente já ganha um conserto mágico, que vai permitir a gente criar diversas bugigangas. Como lanternas, caixinhas de músicas e várias outras coisas dependendo da sua criatividade. Vamos ter nossos truques e nossas magias. Como truques, consertar e lâmina estrondosa, caso a gente precise ir para o corpo a corpo. E como magias, fogo das fadas e disfarçar. Duas magias bem da hora. Passando para o nível 3, vamos ganhar a nossa infusão de item. E aqui é basicamente o que a gente já quer fazer. E a gente vai pegar a armadura de força mágica, que inicialmente eu não recomendo. Vamos ter o replicar itens mágicos, a Spellroth Tattoo. Que a gente vai colocar a magia encontrar familiar. E aqui, sempre lembrando daquele hackzinho, você coloca essa infusão, conjura o familiar. E aí, enquanto o familiar não morrer, você simplesmente troca essa infusão para outra. Porque o familiar não vai desaparecer. Agora, quando o familiar morrer, aí você tem que repreparar essa infusão. Conjura de novo e você fica fazendo essa troca. Melhorar a arma e o tiro repetido que a gente quer colocar no nosso arco. Para já deixar ele mágico e com um bônus de ataque e dano extra. Passando para o nível 4, vamos pegar o nosso arquétipo de artífice. E vamos com o arquétipo armeiro. Porque a gente, querendo ou não, agora precisa se proteger um pouquinho melhor. Vamos ganhar a ferramenta certa para o trabalho. Que vai permitir a gente criar qualquer tipo de ferramenta. O que para o nosso personagem é excelente. É bem a cara dele. Vamos ganhar ainda as ferramentas do comércio. E vamos dar proficiência com armaduras pesadas. E com ferramentas de ferreiro. Duas coisas bem da hora. Vamos ganhar as magias extras. Mísseis mágicos e onda trovejante. Porque o artífice prepara as magias. E essa daqui estão sempre preparadas. E não contam no número que você pode preparar. O que é sempre bom. E vamos ganhar o mais importante. A armadura arcana. Essa habilidade vai permitir que. Quando a gente fizer nossa armadura. A armadura arcana. Ela perde o requerimento de força. Ou seja, a gente pode usar armadura pesada. Sem perder movimento. E a gente ainda pode equipar e desequipar como ação. O que é bem legal. Porque você pode simplesmente estar andando pela cidade. Sem armadura. Precisou uma ação. Seja a veste ela. Vamos ganhar os modelos da armadura. E a gente tem dois modelos. O guardião. Se a gente precisar fazer um pouquinho de tanque. Que não é o que a gente quer fazer. E o infiltrador. Essa sim é perfeita para a gente. Que vai melhorar tudo que a gente já é bom. Passando para o nível 5. Vamos pegar nosso primeiro aumento de atributo. E aumentar nossa destreza. Em mais dois. Passando para o nível 6. Ganhamos o nosso ataque extra. Podendo agora dar dois ataques por turno. E aqui. Eu recomendo. Se vocês estiverem a distância. Continuem atirando com o arco. Se vocês forem para o corpo a corpo. Usem a lâmina estrondosa. Vai dar um pouquinho mais de dano. E vai procar o seu ataque furtivo. Vamos ganhar mais duas magias extras. Em reflexos e despedaçar. E como magias. Esquentar metal. E aumentar e reduzir. São duas magias bem legais. E aumentar e reduzir. Pode aumentar o dano do seu bárbaro. Ou do guerreiro. Passando para o nível 7. Vamos deixar a artífice um pouquinho de lado. E voltar para a ladino. E a gente já volta ganhando a ação ardilosa. Permitindo que a gente desengaje. Dispare e nos esconda como ação bônus. E para a gente isso é excelente. Porque se a gente for surpreendido. A gente pode usar nossa ação bônus. Desengaja. Ação. A equipa armadura. Fica um pouco mais tranquilo. Passando para o nível 8. Vamos escolher o nosso arquétipo de ladino. E como a gente não é necessariamente mal. Vamos pegar um ladino. Que serve mais para orientar a galera. E vamos com o mentor. E a gente ainda vai ganhar umas coisinhas bem engraçadas. Nosso ataque furtivo já sobe para 2x6. O que é bem legal. Vamos ganhar o mestre da intriga. Essa habilidade vai nos dar proficiência. Com um kit de disfarce. Kit de falsificação. E um kit de jogo. Lembrem que isso daqui. Combinado com seu criar bugigangas. Do conserto mágico. Vai ser bem da hora. E a gente ainda ganha 2 idiomas. Eu recomendo que vocês peguem idiomas. Que estão aparecendo bastante no jogo de vocês. Então aqui eu fui com os clássicos. Elf, Cunha e Anão. Vamos ganhar ainda o mestre da tática. Que a gente vai poder usar a ação de ajuda. Como ação bônus. E se a gente for ajudar a bater com vantagem no inimigo. Esse inimigo pode estar a 30 pés da gente. Então se preparem. Porque isso daqui vocês vão fazer muitas vezes. Passando para o nível 9. Vamos continuar aumentando o atributo. E continuar aumentando nossa destreza. Para deixá-la no 20. Passando para o nível 10. Nosso ataque furtivo sobe para 3d6. O que é muito bom. E a gente ganha esquiva sobrenatural. Quando a gente sofrer um ataque. E tem que ser ataque mesmo. Contra a nossa CA. Não pode ser save. A gente pode usar nossa reação. Para reduzir esse dano a metade. Lembrem que a gente pode usar armadura pesada. Então a gente já vai ser difícil de ser acertado. Se ainda assim a gente for. Usa a reação toma metade. Você está safe. Passando para o nível 11. Vamos ganhar mais duas especializações. E vamos de percepção e enganação. Passando para o nível 12. Vamos voltar para a artífice. A gente já volta ganhando mais duas infusões. Vamos replicar o Boots of Elvenkind. Para melhorar ainda mais nossa furtividade. E vamos pegar a mente afiada. Que se a gente falhar no save de concentração. A gente pode ter sucesso ao invés disso. E pode ser bem útil. Apesar da gente não ter muitas magias de concentração. Vamos ganhar o Experiência em Ferramentas. Que ela vai servir como uma especialização. Para as ferramentas que a gente usar. O que com certeza vai ser útil para vocês. Passando para o nível 13. Vamos ganhar o Momento de Genialidade. Essa habilidade vai permitir que a gente adicione. Nosso modificador de inteligência. Para um save ou teste de habilidade. Que a gente ou um aliado próximos façam. Como o nosso modificador de inteligência. É relativamente bom. Isso daqui vai ajudar. Passando para o nível 14. Vamos pegar um talento dessa vez. E vamos com o Resiliente. Esse talento vai aumentar nossa Constituição em mais um. E a gente vai ganhar Proficiência em saves de Constituição. E isso daqui é bom por três motivos. Primeiro. Aumenta o nosso HP. Que é sempre bom. A gente ganha Proficiência nos saves de Constituição. Que são bem comuns. E a gente ainda vai ter esse mesmo bônus. Para manter a concentração. Então a gente pode fazer o save. Não dependendo tanto do Mente Afiada. Passando para o nível 15. Vamos ganhar a Armadura Modificada. A partir de agora. Cada parte da Armadura conta separadamente. Então a gente vai ter Peito, Botas, Elmo e a Arma. Se vocês usarem do modelo de Armadura. E a gente ainda ganha duas Infusões Extras. Desde que essas Extras estejam nessas partes da Armadura. Então vocês vão ver que a gente está virando quase que um Megazord. E as Infusões Extras que eu recomendo. É o Melhorar Defesa e o Elmo da Consciência. Vamos ganhar mais duas Magias Extras. Em Padrão Hipnótico e Relâmpago. Duas Magias Absurdas. E como Magias eu recomendo Velocidade e Voo. Então esse nível a gente tem um pico de poder absurdo. Passando para o nível 16. Vamos ganhar o Adepto dos Itens Mágicos. Essa habilidade vai permitir que a gente crie itens mágicos mais rápido. O que é ok. E o mais importante. A gente sintoniza quatro itens ao mesmo tempo. O que veio em boa hora. Já que no nível passado. Nossa Armadura conta como peças diferentes. Vamos ganhar ainda mais duas Infusões. E vamos replicar mais dois Itens Mágicos. O Cloak of Protection. Muito forte. E a Headband of Intellect. Que vai fazer com que nossa Inteligência seja 19. Que pra gente é muito bom. Passando para o nível 17. Vamos ganhar o Item Armazenador de Magia. O nome auto-explicativo. A gente cria o item que armazena magias. Porém a gente só pode armazenar nossas magias de nível 1 e 2. E aqui tem dois pontos extremamente positivos. O primeiro. A gente pode dar esse item para um aliado. O que só aí já era muito bom. E o segundo. Se a magia for de concentração. Aquele aliado que vai se concentrar. Então se o seu tanque for um guerreiro. Você pode dar a magia aumentar e reduzir para ele. E ele mesmo se concentrar. O que libera a nossa concentração. Que é muito da hora. Passando para o nível 18. Vamos pegar um Talento. E aqui eu estou considerando que vocês estão jogando com o modelo de Armadura Infiltrador. Atacando a distância. E o Talento é o Atirador Aguçado. A gente ignora meia e 3 quartos de cobertura. O que é ok. A gente passa a ignorar a desvantagem nos ataques a longa distância. O que também é muito bom. E o mais importante. A gente toma uma penalidade de 5 no acerto. Para ganhar mais 10 de dano. Por conta da gente ser Ladino. Ganhar a vantagem é relativamente fácil. Então a gente já cancela essa penalidade praticamente. Então a gente vai aumentar bastante o nosso dano. Passando para o nível 19. Vamos ganhar mais 2 magias extras. Em Escudo de Fogo. Em Invisibilidade Maior. Olha a vantagem garantida aqui. E como magias Olho Arcano. Em Invocar Constructo. Passando para o nível 20. Vamos ganhar o Sábio dos Itens Mágicos. A gente pode sintonizar agora com 5 itens. O que é um absurdo. E a gente ainda ignora os requisitos de itens. Então se seu DM gosta de jogar itens mágicos aleatórios. A gente vai poder usar qualquer um. A gente ainda ganha mais 2 infusões. E vamos novamente com 2 itens mágicos em Amulet of Health. Para setar nossa Constituição em 19. Ou de algum aliado. E o Ring of Protection. E como truque. Lâmina da Chama Esverdeada. Para ser um ataque em área no corpo a corpo. Meus Combeiros. Um combo diferente. Que vai ser da hora de jogar. Só cuidado com sua má reputação. Para não colocar o grupo em muitos problemas. Comenta o que achou. E já deixa o like e se inscreve para ajudar. Com o clube de membros de Catarse. Com conteúdos exclusivos e benefícios para vocês. E lembrem-se. Qualquer um pode jogar RPG.